MÚSICA Eita menores de chão Deus queira que papai não dê fé de mim, hein Porque disse, não é pra vir pra barragem sozinha Porque pegou água Pegou muita água e fica perigoso Só é pra ir quando eu for Anto, quando ele vem e enche o rabo de cachaça É mesmo que eu tá sozinha Dá no mesmo Agora quando mamãe vem, ela fica no meu pé direto Cuidado, Mariana, aí não Mas hoje eu desço escapulida Deus queira que ele não sinta falta de mim Porque se ele sentir Vai dar errado Mas tá tão calmo, acho que não tem ninguém por aqui Vai-me embora pra pegar minha marquinha Antes que ele sinta falta de mim Menino! Peguei logo o canto do homem Ai, isso é conversa, rapaz Aquela porra nem paga o cabra Em dia, nem direito Senão eu dou um tiro nele Fala baixo porque aquela porra disse que nem é pra arrepescar aqui não E aqui é onde tem os galegão Eu vou adiantar antes que vai aparecer alguém Porque pelo amor do Padre Xis toda vez Quer aparecer também eu dou um tiro Tô nem aí Ah, isso é conversa Aquela porra não tá pagando nem pra eu comprar meu frufru Tô no bico seco da mulher Até o ovo vai acabar-se E aí E aí Ô José Naquele dia eu dei uma errada porque eu tinha comido pipoca Quando eu como pipoca eu fico meio tronço do lado E aí É aí Ele tá curando o cabua? É aí 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 Eita, será que o Maqui se ligou, hein? Que eu disse a ele que hoje o dia tava pra pegar uma marquinha e tomar um banhozinho de rir? Eu acho que sim. Oxê, olha, lá vem ele. Vai dar certo. Pelo menos dessa vez ele capturou bem as coisas. Esperar aí, lá. Ei, Donada. Eita, gota. Deu mesmo certo isso, hein? Maqui, ainda é pra que tu entendeu o recado. Oxê, entendi, Donada. Quando tu deixasse lá, tu tá bom tomar banho, aí eu já... Já me liguei, tá se entendendo? Tô entendendo. Já pegar essa marquinha, nada. Ah, Maqui, acho que só um pouquinho sofre, sim. Um pouquinho sofre. Pois. Agora o mundo chega tá azulado pro lado dali, vi-se. Vai ser, eu vou pegar aquela marquinha que tu gosta, vi-se. Olha. Oi. O que tu acha que a gente dá pra gente tomar um banhozinho? Aí não valeu, vou pegar uma marquinha, tem que pegar a primeira marquinha, né? Aí depois nós temos uma banha. Tá bom pegar a marquinha, eu vou ficar esperando, né? Aí depois nós entra, né? Foi de asqueira que eu só esqueci bem, gente. Deu em 70 graus. Deixa eu pegar essa marquinha, Donada. Trouxe um creminhão pra mim ir passando em tu. Eita, mas eu esqueci. Ah, perdeu a vez. Outra vez não tá com a manhã. Ah, meu pai disse isso. Eu pensei que tu não ia ver que tu é brocolhão. Pensei que tu nem ia entender o recado. Oxê, vi na hora, rapaz. E se aparecer algum pescador por aqui, eu compro uns peixinhos pra não comer mais tarde. É, pode ser que eu dê. Quem sabe se não aparece um filho da peste aqui. Deita aqui. Aqui, Matiu? Sim. Eita, pera. Ah, eu vou pegar uma marquinha também, gente. Enganche no desenganche, dá uma muleta. É, tu tá vendo nada não. Como é que vai vir? Pode pescar do ali. Tudo batendo virado na muleta. Menino! Aquilo é a filha do Marquinha, aquele é a Mariana. Eu tô ficando bem seno. Seno, não seno. Eu vou averiguar. Mariana, o sol esquentou, eu vi se danada. Oi, vizinho, Marquinha, parece que agora deu certo. Será que deu? Acho que sim. O que é ver se deu certo? Que é danada. É, a filha do Serenho. A filha da peste. Tu quer ver a parte debaixo e a parte de cima? Hã? Na parte debaixo e na parte de cima. Na parte de... Debaixo e de cima. Olha lá. Eita peste! Tu é doida, danada. Ei. Olha. Os peixes estão tudo pulando na areia. Ali, danada. Porra, isso aí. Oxente, bondinha, saudade de pezinho. O peixe está pulando ali, danada. O peixe está pulando. Ali, ó. Vocês virem fazer o que por aqui? Está pescando essa, danada. Foi, vim dar umas darrafadas aqui. Podia, danada. Como é que tu tá? Não, como é que eu tinha visto, danada. Estava com saudade da peste, isso. Eita, Boba. O catarro já trouxou. Olha. Eu não vim pescar mais mariana. Até porque tu acredita que eu esqueci a tarrafa aqui em cima da mesa. Tu só uma garrafa de café. Está lá do outro lado. Agora... A tarrafa eu esqueci, danada. O negócio está perto, isso. Por que tu aprendes a jogar? Porque as últimas vezes tu era uma doida, dá, Boba, muito. Não pode te lascar. Eu não aprendi, não. Eu já sei faz tempo, ó. Deixa tu pagar, sai uma, para eu ver. Como é que pega aqui? Eu faço de melhor qualidade. Essa porra é doida. Como é que tu perguntar eu? Não, não, pega. Vixe, vixe. Fique vendo, viu? Eu não sei rodar, né? E a porra? E aí, sr. E aí, sr. O que dá para sair? 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 O que? Olha lá, olha lá também a marquinha. Você pode dar uma olhadinha? O que? Aqui. Sim. Eu vou mostrar só um pouquinho, viu? O que dá? Olha. Olha. Ficou bom. Eu vou dizer a marculine, vixe. Eu estou escutando a conversa. Eu estou perguntando como é que foi o dia da diária. Ué, eu vou dizer a marculine agora. Espera aí, maqui. Só para o desaforo teu, que é o saco. Deixa a despertura, pô. Vem cá, para o fruto da boba. Vem cá, é para o corredor. Ah, meu Deus do céu. Dois abestalhados. Sabendo ele que os dois deu uma olhadinha. Dois bestas. Dizem, você vai tomar no papel. Porque você vai ser demitido. Você vai ser demitido. Rapaz, que eu fico na tua. Pelo amor de paz, desci, rapaz. Eu não fiz nada demais, não. Eu estava olhando na diária. Essa porra é moleque. Menino. Vou dizer e acabou. Rapaz, será que eu vim na fazenda certo, hein? O Maikinho disse que era essa. Que o salado de pézinho estava trabalhando. Só que eu não estou vendo ninguém. Que deserto. Rapaz, na cabeça. Você vai ver o salado de pézinho. É hoje, viu? É hoje que tudo vai dar certo. Porra aí, porra aí. Bota a gente, Donato. O que é isso, Maikinho? Vai para onde, Maikinho? Está bom. É vim à sua procura, Donato. Diga aí o que você quer. Eu queria saber se tu tinha pé do Mandacaru aí. Quer para Marcolino plantar lá numa cerca lá? E o ladrão está entrando. Quando tu botar os pé do Mandacaru lá, eles tomando o papel. Tem uns pequenos por aí por cima. Se tu quiser ir tirar lá, tu quer ir lá. Lá em cima, na beira da cerca aí. Tem um bocado disso. Aqueles lá em cima. É. Depois eu posso pegar o que tiver por lá, né? Se você quiser levar, pode levar. Trouxe sua carroça de burro. Algum saco, alguma coisa. Mas tu vai me pagar para me levar. Além de eu te dar, eu tenho que te pagar. Vai mesmo, né? Depois vai, Donato. Vai, eu vou pegar uns alas. Vamos embora que eu vou resolver minhas coisas aqui para baixo. Que janguei da peça. Ei, Babacu. Vem cá. Vem cá, Babacu. Ué. Vamos acertar aí o negócio do diário. Quanto é a semana tua? Babacinha, semana eu estou apapando quieto. Sim, entro. Ó. Vamos botar tudo para vigiar aqui. E agora eu tenho a coisa. Agora eu vou adiantar. R$350,00. Só? Tchê. Pendeu, cofim. Sábado não ia acertar o resto. Meu filho, eu vou aqui. Agora, ó. Faz o serviço bem feito. Faz o bem feito. Fica comigo, é prego, batido e ponta virada. Olha, eu vou adiantar tudo. Marquinha está lá em cima. Ah, eu vou pedir uns pés do mandacaru para levar para fazer o marco lindo. Mandacaru? Sim. Ah, diga tu, aquela porra é doida. Eu vou lá falar com ele. Ih, ele já está amasaiado. Fica frio. Aqui é prego, batido e ponta virada. Ah, peça. Ah, também. Eu vou. Dá um tiro também. Peça. Fica frio, deixa comigo. Descobre, tu vai te embora. Deixa comigo. Patrão, feio da babonda. Rapaz, eu pensei que os pés do mandacaru eram uns pés pequenos. Nortexto parece que é meio doido. É pequenininho, Donato, que eu quero. Só tem um ali. Agora eu esqueci o saco. E a faca também. Só deu para descer. Ei, babô. Eu estou esquecido demais isso da pezinha. Só não esqueça a bunda porque é colada. E se esquecer, já sabe, né? Olha, eu vim buscar uns pés de mandacaru. Que o masculino quer botar ali de lado daquela seca. É? Daquela seca. Daquela seca. Daquela seca. Aquele dinheiro lá que tu me desviu não acertou. Aquele dinheiro foi feito para pagar quando? Agora, no final do ano, em dezembro. Eita, pode. O quê? Quer me roubar? Eu não quero roubar não. Mas quando a pessoa tem o dinheiro, a pessoa paga. Não tem nada a ver se a uveia morreu não. Você vai me pagá-la. Estava doente, mas eu disse. Ela morreu. Ah, está com mais de 30 dias. Tu está mais esquecido do que eu, filho da pezinha. Ah! Era a broquinha, donada. Sim! Puta assim o nome dela de algodão. Foi mais de parte. Tá, agora deu a moléstia. Pode, eu vou ali. Esse dia é da onde? Estou trabalhando aqui, pô. Tu não destina? Sim! E maculina? Cala a boca, cala a boca aqui. Tu está trabalhando aqui lá, né? Lá de dia. E aqui, de noite. É o oeste. Safadinho, tome. Eu dei uma pinguelinha, está ligado? Isso aí. Aí na pinguelinha, pinguelando aqui. Vai que não vai dar o que era. Calma, rapaz. Olha, deixa eu te perguntar. Não tem uma faca não aí, não? Tem. Rapaz, me arruma que eu vou tirar um... Umandacaruzinho aqui para me levar. Cuidado, isso aí é negócio de gente grande. Ah! É! Vai, donado. Vai, depois eu te entrego a faca. Valeu, valeu. Cuidado com essa porra, bicho. Vai, demantelada. Ah, filha feca. Agora tem que arrumar um saco para botar esse umandacaruzinho. É um negócio da festa. Olha o que por ali tem. Saudade! Oi, prezinho! Cai em boca, é? É, babô! É, que é esse? Cai bonzinho. Rapaz, melhor agora vendo tua prezinha. É. Porra, é doida, rapaz. Sai bem. Olha, estou bem. Eu não vejo tu mais lá na fazenda. Ah, eu estou alternando. Eu trabalho aqui de noite e de lá de dia. Não, não deixa eu deitinho lá, não. Porque tu é deitar a corrida e o meu também. Eu estou muito na fazenda de cima agora. Entendeu? Porque tu estava cuidando lá de baixo, não é? Boa! Ó, deixa eu te dizer. Mas quem me disse ontem? Mentira, mentira dela, mentira! Eu não disse nada. Foi o quê? Eu disse o quê? Porque tu estava trabalhando aqui, peste. Por isso que eu vim aqui. Ah, é verdade. Estou. Porque eu queria conversar um negócio com tu. Por quê? Mas antes de tu conversar, você ajuda de um negócio a tu? Eu fiquei sabendo que o Tayoé recebendo um money bon, né? Money bon? Ué. Adiantado. É porque eu vi que tem uma carinha de gente ruim da peste. O importante é que ele está pagando. E pagou, eu sou bem pagado. Para receber, mas não, tchau, pedra! Meu Deus, só dá uma bonita. Não, 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 dá não. Não dá não. Olha. Aí eu consegui ter outra coisa. Eu vou conversar com tu. Ó, se foi dinheiro emprestado ou não emprestado? Não é dinheiro emprestado não. Era melhor do que emprestado. Ah, pô, eu quero. Com o quê? Vamos lá para o quarto perto de lá? Olha. De olhinhas fechadas. Negócio bem bom. Será que tu iria gostar? Eu não gosto muito de dinheiro fechado não. Mas se for mais duro, o cara não poderia arriscar, né? Agora você sabe, né? Lá nós trabalha direitinho. Como é que acontece? Vamos? Bora. Por que? Tu está todo espantado. Porque se aparecer eu vou dar o tiro. Não, não vai dar não. Normalmente não importa. E vai fechado, só cabe aí tu. Olha. Agora é segredo. Fica frio. Isso me dá náusea. Bora. Vamos, vamos. Vai mais ela, por favor. De bagar, por favor. Mas, rapaz. Mas não botei saudade pezinho para olhar. Puxa. Não botei saudade pezinho para olhar a minha fazenda. E o Danalei está fazendo uma Mariana. Eu vou acompanhar para ver o que é que eles vão fazer. Vai, Jardim. O cara é tão bom, tão bom que tu nunca mais vai esquecer. Vai querer replay direto. Menina, eu sou igual um DVD. Olha, e aqui nesse pé de joia que é bom, não é? Isso, hein? Uh, rapaz. Isso me dá conta. Isso me dá coisa? Ih, apoio. Que tipo de coisa? É o free flow. E é? É melhor do que a tapa. Mas não vou bater mito, não. Uh, rapaz. Agora assim, como tu está recebendo um negocinho melhor, aí tu tem que já adiantar o dinheiro ali para mim, né? Mas tudo envolve uma boiva, né? Não, não é não. Acabou, bom. Tu vai me dar conta mais ou menos? Ah, meu Deus. Decibi ali o... Essa é só da parte da manhã, hein? Eita. Aqui é da canteira, papai. Não, é todinho, né? Assim. Esse é meu. Tu nunca vai esquecer, não. Vai valer a pena, rapaz. Tem que valer. Ai, também. O que é isso? O chefe. Ah, é importante, né? Ah, vai. É meu xixi. Uh, babão. Essa porra é doida. Tá gostando? Ih, apoio. Menino. Apoio, tu espera só um pouquinho disso, que eu vou fazer um negócio aqui e já vem. Eu espero, babão. Que essa porra é doida, vem de boa. Uh, rapaz. Uh, caramba. Oxe, que porra é essa? Ah, babão. Ah, o que é isso? Que porra é que tu tá fazendo? O que é que eu tô fazendo? O que é que tu tá fazendo aqui? Eu mandei você vigiar a minha fazenda. Eu tava vigiando outra coisa, mas não foi que deu errado. Você tá com o safado desse aqui, não? Mas essa porra é doida, menino! Mas você tá com o safado, você poderia me dar meu peixe? Porra, munha aqui, porra, banho, cara. Faqueiro, nove, assino, solta, vá animar. As perda, Donato. Deixa tu agonia, bom dia. Como é que tá as coisas, menino? Que ganho agora, Feito? Chegai agora. Ó, deixa eu perguntar um negócio, Donato. Crucesso. O redondo. O relógio de ouro, Donado? Trouxe, Donado, está aqui Só entrega quando você me Pagar os cem reais da semana passada E os cem de hoje Vai dar cento e cinquenta? Cento e cinquenta não, é duzento Mas tu também, isso não dá moleza não Olha aí, toma A gente está tudo certo agora Deixa eu te dizer, Donado Esse relógio foi a Mariana que me deu Aí eu deixei a ela Essa semana ela perguntou, cadê o relógio? Eu digo, chegou uns assaltantes, botou em mim Mariana, tomou o relógio, ela ficou triste, Donado Aí eu vou dizer a ela o que eu achei O ladrão deu uma pista, dá babando com ele Vai dar uma limpadazinha, vai ficar o dia todo Até meio dia Até meio dia, né? Pois vai, que eu vou animar com o Lino, que ele foi para a feira de cachoeirinha Chegou agora, eu vou ver que ele comprou Vai, Donado, valeu Valeu Marquinho Oi, Donado Vem cá Oxe, já posso tirar o milho logo cedo Oi, Marquinho Eu pensei que estava para a cozinhada Mas está tudo certo, só para ajudar com as galinhas Vou fazer com os cunhos Bota aqui para me levar para as minhas galinhas Você está fazendo com você? Sei, de milho a qualidade Sabe Você vai, Donado Se não sabe passar um ovo, tu vai saber Eu vou te dizer Deixa eu te dizer Eu tenho uma surpresa para tu hoje Vici Rapaz, me fale Mais tarde Deixa eu botar esses milhos para a galinha ali Porque o rapaz chegou de cachoeirinha Eu vou falar com ele Aí depois eu te chamo aí na casa Fica no teu braço Eu estou com uma dor na coluna, Mariana Só tu vendo, Vici Vai, depois eu chamo tu lá Vamos embora, Vici Pega, Donado Pega, Donado Ip, Ip, Ip Ah, meu Deus O galo está tudo com a barriga cheia Está um pedido, Marinho Ô, Marquinho Vem cá, Donado Aquele caso que chegou aqui agora foi tu, Rui? Foi, o que é que é agora? A feira foi boa, Donado? Foi boa, Vici Rapaz, que coisa boa Comprar assim, esse Comprei, ué Quer ir me vendê-lo? Não vai vender não Foi boa e mal a feira hoje Vici Ué Aí eu vou te pôr emita da Mariana Comprar um bezerrinho para ela O que foi? Aí quando eu cheguei, eu comprei esse Foi a cara dela A cara dela, rapaz Rapaz, esse Bonito, né? É capa de revista, Vici Porque a raça é boa, Vici Agora está maguinho, rapaz Está maguinho Mariana cuida direitinho Porque ela gosta de pôr um bichinho desse Ué Aí eu comprei esse bezerrinho E comprei um porzinho Isso é porra arrumado da frego, Marquinho Tu é doido, homem De raça eu também É de raça? Raça Meloro Acho que não é da hora não, Pai É de raça 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 Ah, é Isso é coisa boa, Vici Diz, Mariana Vici Ela está na outra casa Está lá na outra casa Está lá Olha, depois você vai lá entregar ela Sim Diz que eu mandei Que eu vou botar uma maguinha para o cavalo Ei, então ela vai gostar demais desse presente Esse marculino Não é doido, homem Vai, tá pouco, hein Leve lá Vai, eu vou entregar ela Cuidado, vici Leve comigo Chega, Donato Chega Chega Mariana, Donata Mariana Oi Vem cá, Donata Vem cá, Donata Vem cá, olha O que tu acha? O que? Tu não está vendo não, Vici Que eu comprei para tu Tu comprou para mim? Comprei para tu, Mariana Oxe, mentira E a surpresa melhor ainda não é essa que eu deixo a tu que eu ia te dizer O que? Olha o relógio Me encontrei com um ladrão De longe eu vi ele, Mariana Eu olhei assim, eu digo Vou botar uma pista da peste Deu uma voadora com os dois pés nos peitos dela assim Oxe, ele voou na parede Arrochou-lhe um murro Aí consegui pegar o relógio de volta, graças a Deus E foi? Aí o marculino foi quatro horas da manhã para a cachoeirinha, para a feira Foi, disse assim Ele disse Vou botar um bezerrinho lá Aí ele disse assim É dois, dois e quinhentos De raça Né, maitinho Onde que está para entregar um para mim? Aí eu tomo o dinheiro Dois e quinhentos, tu deu? Aí eu dei a você de presente Agora olha, Mariana Cuide dele direitinho Pelo amor de Deus, que isso é de raça Gostei, ele disse Obrigada pelo presente De nada, me dá um abraço, Dona Eita Agora eu vou dizer a tu, Vici Diz Será possível que eu não vou ganhar nem uma brincadinha? É Pode ser, né? É, Dona Me dá ele aí Quer amarrar, hein? Eu vou amarrar ele para nós ir ali Aumenta mais um pouquinho a corda para ele comer aqui, olha Não, ele come aqui mesmo, Dona Isso aqui logo, logo está vindo de multar, Vici Fora do mundo Fora do mundo Menino Já acordei com uma peidaria, Dona Eita, mulher É, tem Mariquinha e Maria, né? Vamos para dentro dos lados Meu Pai disse isso Me acordei, rezei E prometi Que confusão eu estou fora hoje Deus abençoe E aí E aí Que bonito, olha E manso Manso para Deus O cabelo é bem manso mesmo, rapaz Eu vou ter que avisar a Marquinha Que Marquinha não bota carroça nele não Que Marquinha vai precisar que é um burro ou um rumento Que é danar a carroça nele Isso aqui é só para ir passear, ó Vou comprar uma cela, usar rei Ontem eu vou aqui, Mariana vai nele Eu vou em outro e Mariana vai nesse Eu vou ver se eu vejo o cabelo Com a cela lá e eu vou comprar Eita Marquinha O Cássio cagou, está longe, Vici Ah, meu filho, mas também com o presente que eu lhe dei, né? O cabelo tem que fazer um negócio perfeito Que é para depois não sair falado É verdade, né? Cadê o meu chapéu, Dona? Tá, tem uma banana Me dá, pelo amor de Deus, homem Olha Rapaz, vamos embora, vim botar um comerzinho para ela Ah, pois vai Pega uma painha de milho Que ela gosta, Vici Ô, Marquinha Ela não mama mais não, é? Mama não, Dona Ela já foi a partida da mãe, já, Vici Ai, foi? Foi, já partaram já Vou botar umas painha de milho para ela, né? Vai, Bote Ah, pois tá, vou lá Ela gosta Eu vou ficar olhando daqui, tu ajeita Eita, o negócio da peste Olha quem já está ali, rapaz O peste do masculino Ah, meu pai disse isso Mas, rapaz, eu já não gostei do que o Mariana está fazendo com o bisinho Onde o Mariana amarrou o bichinho, rapaz? No sol quente, hein? Pode não O bichinho é novinho ainda E aí, papai, você gostou do presente que eu ganhei? O meu filho foi o que lhe deu Ele vai ter permitido a você? Que ele comprou um bisinho para você? Foi o seu que me deu, foi? Foi, sim Um presente, olha Eu comprei ele para tu e comprei um porzinho para mim Que foi? Bonito isso, hein? Olha como ele tá É lindo ele Ele tá bem ajeitadinho, viu? É, eu vou ajeitar Tá vendo? Vale pegar umas folhinhas dele Ô, Marculina, agora o Mariana arrumou o que fazer, não foi? Foi, eu comprei para ele esse bisinho, pai Quando deve fazer nada, eu estou ajeitando ele Você não gostasse, Mariana? Gostei, Mariana Tá satisfeita com ele? Estou satisfeita, papai Pronto Bora, Alitia, o Fabinho para onde? Bora Bovzinho, bora Ah, rapaz, não tô acreditando não Que mais que me enganou de novo Ele tá prontinho dentro, viu? Eu sei o que eu vou fazer, né Agora eu vou dizer a tu, viu? A fazenda é arrumada que sua besta Tu é doido, homem Isso aqui deve ser um negócio bom Cadê aqueles filhos da festa? É de dinche Mas quem pode ir de sete e meia Olha a burra Porque eu vou estar lá Eu vou dizer a tu, negão Não olha essa burra direitinho Porque... Que burra eu sei que tu entende É, vai para o meu trator Deixa de três coisas Tu não bateu não, isso é bom Foi mal, foi mal Será que aquela porra tá? Não Aquele que tem um trato de rapariga da peste Olha a festa que tá lá Olha Bicho estranho isso Bota defeito naquela danada Pra minha companheira baratinha Fica feita Fica comigo Já vai, babó Meu Deus do céu Rapaz Eu vou dizer a tu, isso Ô Marquinhos Pode fazer uma pergunta Faz de nada Cadê o relógio que eu te dei? O relógio? Sim Então não ficou sabendo não Se eu tivesse sabendo alguma coisa Eu não tava perguntando né É porque eu tava lá no milho Aí chegou uma amostradinha lá Com uma faca Não era nem um revólver Não Bora Passa o redondo Aí eu fiquei com medo da peste Ela disse não, não faça isso comigo não É de céu de ouro Ela disse ah Rapaz, toma Aí dei Rapaz Mas por pouco eu não levei uma furada Vicia da peste Não foi Mas tá dando não Depois tu me dá outro É, depois tu me dá outro Vamos ver se essa burra presta dinheiro nisso Mas por pouco Vai terminar caindo na boca dela E nós é Chico Como é que tá? Rapaz, tá bom Mas pode melhorar Depois vamos lá né E a bichinha? E a bichinha? Qualidade Boa não Vem da velhinha É, dá pra ver Vai agradar na bichinha mesmo? A masculina Diz que é pra vir Só ele Só sai se leva ela Calma macho Diz aí quanto é o valor da bichinha? Rapaz, olha O pior que é de herdeiro vicia Tem uns 10 10? 10 herdeiros Pra dividir o dinheiro dela Seu ordenador Menina põe Mais dinheiro com o preço dela Cinco mil reais Estão pedindo ela Cinco mil reais? Cinco mil É porque é 10 né Eu tenho que dividir Basicamente 500 pra cada Ué bichinha de cela Carroça Que o que for? Que se não for? Olha lá marcando ela lá em cima De qualidade Papai Vamos ver a procedência de perto Ela é boa de dentadura Eu não sei Só você abrir na boca dela O que? Pera o tiro Joga direto comigo Pode fora Bora já Vamos lá Ô Nanderson E essa bicha É você mesmo? Oxe É duide É mansa com força Tem um menino de 6 anos aqui na fazenda Andando com ela pra cima e pra baixo Todo canto Tem demais sem corda Sem corda? Ele monta ali e pega no cabrecho e vai se embora Andar com ela todo canto Pode dar uma corda na bichinha? Vamos Pode montar nela aí Andar o cercado todinho aí Todo canto aí O terreno Vou ver se a bicha é bacheira Bata Só não bata nela Vai poder bater no terreno Tu precisa se querer na moça? É o que? Quer dar um tiro? Essa porra é doide? Tu não sabe chegar na burra Tem que ir com jeitinho alisando Hummm Alisando né? Essa burra tá acostumada com tu Eu acho que vai dar certo não Quem tem a senha só é tu É não saudade pezinho A burra é bem mansinha homem Pelo amor de Deus Diga masculino que compra essa burra Puta nordestino Eu vou te dar outra chance Eu vou olhar essa burra direitinho Mas se ela for brava Tu tá enferrado Quem ele quer? É pra Mariana andar Na fazenda Tu tá ligado? Fala aí Mariana Cadê Mariana? Que me veio olhar Vai que eu tô tão feliz Pra trazer uma burrinha pra mim Ih é né Donado É pra tu né? Eu pensei que era pra ele Pra ele carregar a palma Na carroça Uai mas o que eu queria mesmo Era um pordinho Novinho Pordinho? É pra eu criar ele do meu jeitinho Não tem? É Donado Eu vou dizer a tu Se eu quiser um pordinho Tem um aqui O que tu acha? Vai Vici Será do pézinho veio também Tu esqueceu? Ele vê Mariana Mas ele tá olhando a burra Lá pra cima Olha Eu vou dizer a tu Donado A gente já namorou de todo jeito Agora na chuva Olha É mim não Donado É bom porque a pessoa fica com frio Aí um esquenta o outro Tu tá entendendo? Acho que não vai dar certo não Por que Eu tenho saudade Pézinho veio Ele vai dizer a papai Ele tá lá olhando a burra A gente tá por aqui Você disse a papai Eu vou dar o mundo em tua cara Tá certo Mas eu vou dizer a tu Abraça Ele tá longe Não dá nem pra ver daqui não Eu tô com medo Tá vendo ele? Eu tô vendo ele Olha lá o resto dele lá É ele não rapaz Chega Deixa a bronca só pra ele Aquela porra é doida Mas eu vou dar uma olhadinha nela Vai de pé Vai olhar essa burra A burra é mansinha Mas rapaz Essa burra é bravilada na peste Eu acho que o Marculino não reque ele não Essa burra não Aqui não Eu sabia Isso é igual zebra Eu quero ver qual que está no mundo Que ama a sua zebra Vou chamar a maiquinha marina Pra dar esse bora Aqui já deu o que tem de dar Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Do jeito que eu tô vendo Vendo essa burra não Mais um comprador da burra Foi se embora Ô burra braba da peste Essa é a situação da gota Não é agora Eita filha da peste O que é que tu tá achando? Ô Marquinhos Tu tá até carinhosozinho Um pouquinho hoje Eu sou donata Não é não Agora eu vou dizer a tu Quando a gente chegar lá na fazenda do teu pai Quando a gente chegar com a burra puxando Eu vou dizer assim Ô Marculino Se tu quiser Se tu quiser Pagar um salário pra ficar dormindo Mas Mariana Eu aceito Tio dá vontade de rir Por quê? Tu acha que ele vai deixar? Deixa de ser abestrado Mariana eu vou dizer a tu Donata Ô Homem brabo Tá pensando que quando tem filho moleque Cria pra quê? Pra ele é É pro mundo E você tá aqui É pra mim Não é nada Tá entendendo? Ah tu E é pra quem ali? Tu tá se achando demais Isso aqui na mente Agora eu vou dizer a tu Isso Já que a saudade do pézinho tá interdito Com o nordestino lá pra cima Ela vai fazer um negócio diferente Não é nada O que tu acha? Pode ser Não é mais não Ué Mas pra gente não correr o perigo daquela peste aparecer Vamos olhar daqui de cima Vamos Mariana Só tu primeiro? Eu tenho medo da gota de altura Ah é eu que acho É é Toda vez é eu né Que tu é morto só agora Aham Mariana tu não sai Ah Ele tá lá do lado de lá naquela cocheira Ah Mariana Você tá vendo ele não? Tá não Mas olha direitinho Ele pode estar lá pelas agarobas É mesmo né Aham Sim tá? Tá não Espera aí Tá? Tá não Mas olha do lado de cá A burra é brava A burra é brava A baranha não pode descer A saudade do pézinho tá aqui Vem! Menina Cuidado Tu respeite tu também Que tu doida aqui Eu não fiz nada A gente tá ranando Se tu já tava vindo Que era pra gente ir se embora Tu tava olhando o que? Ele mandou eu subir pra lá Ver se tu tava vindo Põe aí Eu fiquei daqui olhando pro baixo Porque ela olhando pro cima E eu... Olha... Eu também sem querer Eu vi também tudo Que tu sai fora Pelo amor de paz Tu só dá trabalho Eu não trabalho ninguém não Eu não fiz nada A corredor de tu Por que tu não dá seus respostos? Oi de pitomba da mulher Que tu sai fora Que eu te quero Que eu te dou um tiro também aqui Vai! 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 Cala a boca Vai! 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 Pra pegar aquela danada Pra pegar pelo menos na espiga Ou no sabão Agora eu vou ter que arrumar um fim da peste rapaz Pra limpar esse mato Esse mato tá grande demais Agora hoje É difícil trabalhar novo Não tem mais não Que nem antigamente Olha o milho é bonito virar uns milhinhos para mostrar deu a sá eita rapaz me lembrei vou ligar para aquele danado Júnior lá de Bananeira 99999 ele está chamando lá é rindo de hora que só apesta alô Júnior danado é maitinho mesmo olha tu está trabalhando ainda está né olha tem um matinho aqui para tu extravengar não 150 não eu vou dar 100 dá para ir ver meu filho pega uma moto de taxa aí pega pronto vem te embora vai danado vem te embora logo danado quer trabalhar pelo menos eu mandei limpar esse matinho aqui já fica mais organizado né espera a Mariana chegar graças a Deus agora eu trabalhei para o Cebio e para a Marquinhos eu pago todas as minhas dívidas está acabando quando termina de pagar de polvo agora eu vi viu o papai pegou essa mania agora eu ir todo dia e trabalhar sem tomar café aí eu tenho que me acordar cedo para fazer o café e trazer para ele sei não se eu estou dormindo uma horinha dessa um friozinho gostoso desse o que está trazendo café para o papai ferrindo e justamente hoje sábado o papai invita a pegar um ostrezinho lá em Marquinhos só para a pessoa não ter sossego rapaz não descansar rapaz eu nunca dei um presente a Marquinhos eu acho que eu vou dar esse relógio a ele ele vai gostar meu primeiro presente essa coisa linda eu estava te esperando não do nada bom dia Marquinhos ai menino papai está aí você é doido ele está trabalhando para rebocar na escada também esteve se andando aí já não sei não sei não ele está rindo não não Marquinhos oxe olha eu tenho um particular com feliz está poidinho deixa eu tocar o copão não aqui não Marquinhos e a dona lá no pé da goiaba lá tu vai na frente vou espero tu lá vou deixar o café do papai ali para esfumar e vou lá agora tu me espera eu espero você lá já vou trouxe o café oi papaculim oi está pensando em massa ainda não está tudo certo está tudo certo está tudo certo está tudo certo Mariana tem gente agora a tomadura se você quiser pegar eu vou deixar o café do papai aqui vou lá pegar está certo eu levou o moço está certo olha papai vou deixar aqui a garrafa viu deixa oi não sai não que eu estou terminando aqui para ir simbora viu falta um pouquinho é só dois de agravos não está na panela não sai não eu vou ali pegar umas goiaba para fazer um suquinho aí não se vai não já vai simbora eu volto logo está certo eu venho logo olha vai aqui para o pão de igreja viu está virando para o janeiro não vem logo que danada que tu quer com eu um negócio bem bom para te dar um presente eita besta um negócio bem bom que tu quer me dar é danada para dar fim não é para cuidar não não estou entendendo é o que a maria é que é mariana bota aqui danada no meu braço tu comprou foi foi esse é bonito viu foi caríssimo viu foi pode deixar comigo esse aqui eu não dou fim se você der fim você vai ver nunca mais dou nada eita deixa eu ir aqui danada olha o junho chegou deixa eu falar com ele aqui é um trabalhador meu é lá de bananeira ele eu já volto fica aqui eu já volto vem logo eu venho danada como é que estão as coisas danada está bem está bovinho como é que está com a dianilda está boinha graças a Deus olha junho vai vendo como está grande danada eu deixei crescer demais agora está uma molada ué até cabelo de macaco agora vou dizer tu cabascado demais por cento e cinquenta pelo amor de Deus é para eu por cento e conto está bom demais é por cento e conto vai danando limpado nesse mato aqui que masculino está trabalhando para eu hoje aquele vai doido e é pois está rebocando a escada eu não estou ouvindo nada está ouvindo é lá dentro de casa como é que vai escutar vai limpando aí que eu já volto para te pagar vai oi oi muda a sessão para trabalhar aí foi foi para extravengar está grande o mato marina ficar limpinho vamos perder tempo não do nada eita filha da peste olha é mariana disse que eu venho já já até agora não venha vou procurar ela e vou ver maiquinho também que vai permitir não pagar vai terminar os fichos olha maiquinho Também tem a coisa, se ele não me pagar, eu vou levar aquele bezerrinho, pelo meu trabalho, que eu não tenho abertalhado. Você gostou do presente? Amei, donada! Você não disse que já, já, rapaz. Eu esperando lá. Faltou, Magui, papai, puxou uma sobra. Cadê as galobas que tu pegasse? Eu vou pegar aqui, papai. E você, passa o dinheiro que eu vou terminar o serviço aqui, que é pela inteira. Você já terminou, senhor. Eu já terminei. Bora, passa o dinheiro pra cá. É quanto cinquenta? Dois e cinquenta. Dois e cinquenta. Dois e cinquenta não. Você disse que era sempre. Você está querendo me roubar? Faça o seguinte. Ah, esses cem conto, tu desconta no quinto me deve. O que eu lhe devo pago depois. O que eu lhe devo não te vai chamar não. Agora o meu eu preciso, porque é pra eu pagar o pessoal, não é não? Ah, está entendendo. Bora, bora, bora. Eu só tinha cem conto, não tem como botar amanhã, não? Me deixe estar aqui, rapaz. Então, guarda aí, Mariano, para que eu não perdeu. Vai, senhora, bora. E tudo sem dinheiro aí. Ah, danada. Agradeço. Agora o coitado do Júnior trabalhando ali, rapaz. Parece que vai ter ficado fiado. Mas que interminei, viz. Gostei, viz. Ficou bacana, viz. Bem extravengado, viz. Apoia, fala o seguinte. Quando for amanhã por esses horários, tu pode passar por aqui que a gente acerta. Trabalho fiado para ninguém, não. Trabalho, não é? Não. Eita, porra. Apoia, lascou, viz. Apoia, só tem umas condições só. De quê? É assim, sabe? Deu dar meu redonde. Porque eu só tinha cem conto, porra. E a masculina. Vai te lascar, mãe. Pera pra você que eu sou o quê, mano? Não, rapaz. Eu não estou dizendo a você coisa boa. É de ouro, ó. Ah, rapaz. É o relógio, é? É. Olha. Veja aí. Porque já fica o negócio certo, né? Porque não gosta de agendar ninguém, não. Rapaz. Obrigado, viz. Nada. Ah, e depois eu falo com tu. Agora um presente, rapaz. Aquela porra estava pensando que era o quê?